Oi Seguimores, tudo bem com vocês? Vamos então para a segunda temporada da novela de The Sims mais legal desse YouTube. Mores, é isso mesmo. Eu fiz uma primeira temporada de uma novela de The Sims aqui no YouTube. Eu nem tô brincando. E vocês gostaram bastante. O nome dessa novelinha era de pobre flopada, a rica e famosa, cuja personagem principal era Camila Monteiro, ela mesma. Se você não assistiu a primeira temporada, não tem problema. Você consegue assistir essa segunda aqui, porque eu vou dar uma recapitulada na primeira temporada. Mas o meu pedido é que você depois assista a primeira temporada. Primeiro porque tá muito legal, muito engraçado. E segundo porque aí você me ajuda bastante, tá bom? Assistindo vários vídeos aqui do canal. Bom, amores, Camila Monteiro mora aqui em Delsol Valley, mas nem sempre a vida dela foi assim, ó. Essa é a dona Camila Monteiro, nossa personagem principal. Camila Monteiro, no começo da vida dela, no começo de quando ela começou a correr atrás das coisas dela na vida, ela morava aqui, ó. Peraí. Aqui. Nos apartamentos da Rua Chique, número 21. Exatamente nesse apartamento aqui, ó. Ela mesma tinha reformado, pra não ficar tão zoado assim e tal, mas ainda assim, né, não era isso que Camila imaginava pra vida dela quando ela tava na casa dela lá pensando como que ia ser a Camila Monteiro adulta. E aí ela morava aqui com seus dois gatos, Gustavo e Milena, quando num belo dia, depois de muito ralar, tentando ser atriz, tentando ficar famosa a todo custo, fazendo vídeo pro YouTube pra ficar famosa, dar um jeito ali, ganhar um dinheiro, num belo dia, gente, Camila Monteiro ganhou na loteria. E, gente, ela ganhou de verdade, ela ganhou no jogo. Não fui eu que usei código nem nada. Todo ano do The Sims você consegue jogar na loteria com seu sim. Tem o dia de jogar na loteria. Eu acho que é da expansão Vida na Cidade isso aí, ou é da expansão de Quatro Estações, aí eu não lembro. Só sei que a Dona Camila ganhou na loteria, jogou e ganhou. Eu pensava que era coisa do jogo, que era, tipo, mentira assim e tal, mas ela ganhou de verdade. A partir daí, Dona Camila, que antes sonhava em morar em uma dessas coberturas aqui, de Sam Maischuno, foi morar em Del Sol Valley, mores, na maior mansão desse jogo, que, assim, vocês não vão acreditar. Caso vocês não tenham visto ainda, vocês vão ver agora que eu vou clicar aqui. Mas o que acontece? Dona Camila Monteiro teve muitos problemas com relacionamento. O que acontece é que Camila Monteiro era muito feliz no trabalho e em tudo mais. Ela é uma atriz, né, trabalhando bastante, ficando cada dia mais famosa. Porém, Dona Camila Monteiro não era feliz no amor. Camila Monteiro... Eita, onde ela tá? Planeta Honey Pop? Bom... Dona Camila Monteiro se envolveu primeiramente como amante de um outro famoso, Reginaldo, que, por acaso, hoje em dia é vizinho dela, este senhor aqui, casado com um filho, tá? Ela não sabia que ele era casado e aí ela se envolveu com ele. Depois ela chegou a ficar com essa senhora. Podem ver que Camila é um pouco interesseira, né? Que gosta das celebridades muito famosas e muito ricas, pra ver se alguém levantava ela ali. Antes dela ganhar na loteria, é claro. Depois ela esnobou todo mundo. E ela também se envolveu com um menino que é do Quero Tudo Que É Seu lá, aquela família lá, que era um menino que tinha dinheiro e tudo, mas era maligno, era maldoso, tinha todas as características ruins que dá pra ter num sim e ele tinha. Eu falei, não, Camila, você merece coisa melhor. Camila, então, terminou com ele, terminou com o amante, que ela era amante, na verdade, e começou a viver a vida, a trabalhar, a focar no trabalho, até que ela conheceu, gente, o diretor do último filme, novela, sei lá, que ela fez, que era uma graça, um fofo, foi na casa dela lá visitar, fazer uns negócios lá, que sei lá, eu nem era o que eu ia fazer. Era coisa de trabalho, eles começaram a conversar, se deram bem. E Camila terminou a última temporada, a primeira temporada, o último episódio, foi deles num encontro que, por acaso, estava indo bem. Então, agora, a gente vai continuar essa história. Gente, mas aonde que a Camila está? Ela, peraí, tudo, tudo acabou com ela num restaurante, naquele lhama, eu acho, eu acho, ah, agora eu sei o que aconteceu. Eu deletei o lhama do jogo, por isso que ela sumiu de lá. Bom, eles estavam lá e o date estava indo bem, daí acabou o jogo, agora a Camila, de repente, veio parar aqui. Não sei que lugar é esse, nunca vim, o que é isso? Vamos subir aqui as paredes? Deve ser uma balada, né, um karaokê, um negócio assim. Bom, Camila, pra quem não conhece, Camila é bastante aparecida. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouco. Ó, tá vendo? O sonho dela aqui, o nosso objetivo nesse jogo é que ela se torne uma celebridade mundialmente famosa. Por enquanto, ela é apenas uma subcelebridade, mas a gente chega lá. Camila é amante de gatos, tanto que ela é mãe de Milena e Gustavo. Ela também é egocêntrica, como toda boa pessoa que sonha em ser famosa a todo custo. Ambiciosa, né, Mores? Então, quer dar certo aí na carreira dela de atriz e bastante sociável, faz amizade fácil e tal, bem desinibida, aquela coisa. E essa é a Camila Monteiro, Mona Mores. Pra quem perdeu a primeira temporada, juro, foi muito legal. Porque ela usava uma roupinha assim, tipo, super basiquinha, casual e tal. No instante em que ela ganhou na loteria, eu falei, amiga, nós vamos trocar essa roupa. Olha o look que a menina anda. Tipo, ai, mais um dia normal na minha vida. Um vestido cheio de pedrarias, predarias. Os sapatos de pedraria, o cabelo todo coisado. Ai, Camila é tudo. Eu adoro a Camila Monteiro. Bom, o que ela tá fazendo aqui? Cadê o boy? Eu quero saber disso. Se ela é amiga dele ainda, se ela já... Olha o Reginaldo, gente. O Reginaldo é o ex. Aqui, o Daniel é o boy atual. Mas, por enquanto, eles estão apaixonados. Eles não estão namorando. Meu Deus! Mas ela já terminou com o Malcolm. Por que que tá com o coração? Eu não terminei com ele? Maria, bom. A gente resolve isso nesse jogo, qualquer coisa. Bom, não sei o que a Camila tá fazendo aqui. Tenho raiva de quem sabe. Não tem nada a ver. Deixa eu ver se a senhora tem algum trabalho marcado. Não tem nada de trabalho marcado. Então, já vamos marcar. Pera aí. Calma. Vamos embora pra casa. E aí lá a gente marca um trabalho. Não, pera aí. Vamos marcar o trabalho primeiro. Porque vai que daí o bagulho, sei lá, que hora que é, já resolve isso. Vai. Marca aí o seu trabalho. Tá confiante, né, Mori? Ah, não. Isso aqui é um bordel do trabalho. Como jogar desses com a Nath Araújo? Tudo errado. Vamos lá. Quero ganhar dinheiro, hein? Nossa, pera. Eu já esqueci tudo que ela tem de nível de carisma, de guitarra. Não lembro nada. Mas eu acho que carisma e violão dela é alto. Vamos ver. Residência. Pera aí. Hoje é domingo, 19h50. O teste é segunda, 19h. Segunda, 19h. Tudo segunda, 19h, né? Tem que ter essas nove também. Tá. Vamos ver qual paga melhor. Esse aqui paga bem. Esse paga melhor ainda. Vamos no que paga melhor, né, Camila? Que a senhora ganhou na loteria, mas também não tá, assim, aquelas coisas mais. Aliás, vocês me sugeriram que ela mudasse de casa, porque a casa dela é muito cara, né? Mas não vou abrir mão da mansão de Beverly Hills, mas nem a pau. Bom, marcou o negócio? Tem que chegar no violão, guitarra, nível 5. Vamos ver que nível que você tá. Opa, não é que não. É aqui. Violão e guitarra. Ah, já tem. Então, um abraço. Começa amanhã, 19h. Então, a senhora tem até amanhã, às 19h, tem 24 horas pra fazer um tanto de nada. O que que é isso? Tem uma menina chorando aqui? O que é isso, moça? Entendi, foi nada. Camila, vamos embora pra casa? Vamos embora pra casa. Hoje tem concurso no bar de karaokê. Ah, eu não quero saber. Já sou famosa. A menina mora em Beverly Hills e vai embora correndo pra casa. Ó, agora eu vou mostrar a mansão da Camila pra vocês que não conhecem, tá? Olha a casinha básica da moça, gente. Olha isso. Eu amo. Meu Deus do céu. Esse jogo só vale a pena. Porque tem essa casa, que é maravilhosa. Tá, eu vou fazer um negócio que vocês me sugeriram, porque a conta de luz, vocês imaginam a conta de luz, quanto que chega aqui nessa casa, né? Vocês me sugeriram de colocar luzes automáticas. Todas as luzes. Ah, daí fica tudo escuro e só acende quando a pessoa entra? Ai, que uó, ai, não. Ficando muito escuro na casa. Olha isso. Não, não, não. É, mas não tem outro jeito, né? Porque, tipo assim, se toda semana, nem lembro quando conquiste, todo mês, toda semana, vier aquela conta de 35 mil simoleons, tipo, daqui a pouco acabou a fortuna da Camila. Vai ter que começar a vender as coisas da casa. Ah, e outra dica que vocês me deram é a hora de começar a vender umas coisas da casa mesmo. Na verdade, não, vender não, é doar pra fãs, né? Que daí ela ficava mais famosa. Mas tá bom já, vamos ficar de boa. Cadê o gato? O gato não está bem, Gustavo. Gente, eu perco esses gatos nessa casa grande. Deixa eu ver como ela está. Sem fome. Aqui, ó. Vamos então trabalhar pra Camila tornar uma celebridade quatro estrelas. Uma outra dica que vocês me deram era pra eu comprar um transmissor pra ficar transmitindo a Camila 24 horas por dia, tipo, fazendo lives. Sem parar. Que daí ela ficar mais famosa, mais rápido. Então a gente vai fazer isso. Como é que chama o negócio? É um drone, né? Eu cheguei, lembram que eu comprei um drone? Daí eu liguei pra ele gravar as coisas na residência e eu nunca mais vi esse drone. Eu não sei o que aconteceu. Tá perdido aí no mundo. Vamos usar o... Cadê? O droninho. Vamos usar o outro lá, que era mais caro. Esse aqui, ó. Drone de transmissão, transmite tudo. É esse mesmo que a gente quer. A gente quer um rosa. A gente quer um... Esse tá bonito. Roxo e dourado pra combinar com a casa. Bom, vou deixar ele aqui. E a Camila que lute. Vem aqui buscar, amiga. Vamos lá. Vou fazer transmissão ao vivo o tempo inteiro. Iniciar transmissão, renomear. Tá, isso mesmo. Iniciar transmissão. Que daí o bagulho vai ficar filmando ela pra ela ir ficando famosa. Porque o objetivo desse jogo é esse, entendeu? Ó lá, já tá filmando ela. Cadê a Camila? Gravada 24 horas por dia. Cadê o gato agora? Ai, tá doente, meu pai amado. Tem que levar o gato no veterinário. Vai, vamos no veterinário, então. Olha, então. Vai ser... O vlog de hoje vai ser levando o gato no veterinário. Levar a clínica veterinária. Que isso, Gustavo? Gente, mas é impressionante como esses bichos do The Sims ficam doentes, né? O de vocês é assim também? Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada, mas juro. Meu Deus, os meus gatos... Não tem que ir tanto no veterinário assim. Tipo, os meus gatos da vida real. Agora os do jogo. Ó lá, já ganhou o seguidor, hein? Com a transmissão do drone. Tô gostando. Vai, gente. Vai pro veterinário. O que tá acontecendo? Ai, vocês lembram que eu tinha uma clínica veterinária super linda, rosa e branca e não não sei o que, então eu acho que eu deletei ela. Acabei de lembrar. Ai, gente, às vezes me dá louca. Eu deleto tudo. Eu deleto tudo na sua mídia, tudo no mercado e começo tudo de novo. Vamos ver se ela tá aqui ainda. Vamos lá. Ficava aqui, né? No Magnolia. Promenade. Não, não era aqui que ficava, não. Ficava em Widenberg, não. Aqui, ó. Newcrest. Ah, não. Não apaguei, não. Apaguei várias coisas, mas eu só não apaguei, não. Uma clínica veterinária linda, tá? Muito linda. Não fui eu que fiz. Eu peguei ela pronta já na galeria, mas eu reformei. Eu que deixei ela toda rosa, assim, e tal. Gente, como assim já é meia-noite? Olha aqui. Socorro, Camila. Tá fácil, não, a vida. Levando o gato no veterinário meia-noite. Já devia ter que ver. Inscrever Gustavo para coisar doença. Averiguação. O veterinário logra examinar. Por favor, tenha paciência. Nossa, haja paciência. Porque toda semana esse gato fica doente. Que isso, gente? Vomitaram no negócio? Quem foi? Coitado. Foi a Zoe. Ai, ai, meu Deus. Vai, gente. Vai, vai. Vamos veterinário. Vai, 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 vai. Submeter o animal ao exame, receber tratamento. Ele vai perguntar. Gente, o outro cachorro tá deixando uma porquê no negócio. Recusar tratamento. Coitado. Tratamento caro. Que é pra curar logo o gato. Sarar logo. Sarou? Então vamos embora pra casa. Que hoje a gente tem vários nada pra fazer. Vamos dormir. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma animada aqui nesse vídeo. Vamos chamar o boy dela? Pra ir lá? Pra gente começar a sair com esse boy? Ah, não. Tem que terminar com outro. Meu Deus do céu. Gente, mas eu já não terminei com esse menino. Comenta aí. Vocês lembram desse vídeo? Esse vídeo aconteceu? Ou eu criei isso na minha cabeça e não terminou com o menino nada? Tô tensa? Não, gente. Peraí. É mancada, né? Tipo, trazer e mandar o cara ir na casa dela. Pra ela terminar com ele. Eu acho que eu vou fazer ela ir na casa dele terminar com ele. Melhor, né? Eita, quem é esse que tá na minha casa aqui? Nunca nem vi. Tá, vamos pra casa do outro, então. Vai lá, Camila, que você tem um namoro pra terminar. Pelo amor de Deus. Você já tem a responsabilidade afetiva. Onde que esse homem mora agora? Que eu não lembro. Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Esse boyzinho aqui. Ai, gente. Vai terminar na frente da mãe. Chegamos. Mansão. Quero tudo que é seu. Você já vê que a família não é boa coisa quando o nome é quero tudo que é seu. Quem vê pensa, né? A Camila também quer tudo que é dos outros. Agora não mais, porque ela já tem tudo, que ela é milionária. Cadê? Tem que bater na porta pra entrar? É, né? Bater na porta. É, né? Olá, boa noite. Gostaria de terminar com você. Eita, pode entrar. Ai, meu Deus. A mãe que vem sempre. Se eu sou uma mãe, eu tenho um filho, eu fico sabendo que a mina ou o cara foi em casa terminar com o meu filho, eu chuto de casa na porrada. Eu chuto na porrada. Mentira, gente. Tem que, o filho tem que sofrer e aprender as coisas da vida. Que isso? Cadê o outro? Não tem ninguém em casa? Não tem ninguém. Gente, como assim? Duas da manhã. Cadê o boy? E você não sabe onde ele tá? Tá certo? Terminar mesmo. Ah, tá aqui. Ai, gente. Gente, que dó. Ai, que horrível. Você sabia que eu nunca terminei um namoro? Olha só. Nunca fui. Eu sempre fui a pessoa que levou o pé na bunda. Não, Camila. Não. Não, não tenha recaídas. Aonde que termina, gente? Não sei terminar nem no jogo. Abraçar fã. Aonde que termina, meu Deus do céu? Pedir pra entrar na família. Aqui. Pedir pra serem apenas amigos. Ai, meu Deus do céu. Nossa, o boy bem de boa. Duas da manhã fazendo um peixinho aqui. O que ele tá fazendo? Fazendo um cachorro quente. Fazendo uma banana, parece. Ai, tadinho. Pior que ele nunca fez mal pra ela, mas ele é uma má pessoa. Que isso? É assim que você pede pra terminar? Ele ficou bravo. Calma, ela nem terminou ainda. Olá, gostaria de terminar a cor. Que cínica. Termina sorrindo com a pessoa. É, né? Camila Monteiro e Malcom. Quero tudo que é seu decidindo terminar esse relacionamento romântico. Camila, sai correndo daí agora que esse boy tá bravo. Tchau. Obrigada, é isso. Obrigada por tudo. Suas coisas estão lá em casa. Não precisa buscar. Pior coisa que tem, né? Você terminar com a pessoa e ter coisa pra buscar ainda na casa. Eu deixo, gente. Pode tacar fogo. Pode fazer o que quiser. É, porque eu taco se tem coisa na minha casa. Eu fui embora correndo, literalmente. Pronto, Camila. Agora você está livre para o outro boy que eu não sei nem o nome. Nossa, Camila, toda coisada. Namorava um outro, era amante, não sei o quê. É isso aí, Camila. É uma só. Bom, mas eu ia falar que horas são e olhar no celular, mas eu quero saber que horas são no jogo que eu acho que, tipo assim, agora é na hora de dormir, né? Pra elas preparar pro teste de amanhã. Que importante. Vamos lá. Gente, três da manhã. Como esse boy mora longe. Tá com fome, Camila? Que pena. Vai dormir amanhã, você come. Que já tá tarde, se não... Não, se bem que amanhã o teste dela é de noite, né? De sete da noite, então vai comer. Vai comer, pega sobras. Nossa, aliás, será que tem bastante comida aqui? Acho que ela precisava trocar uma ideia com a moça que cozinha. Deixa eu ver. Ai, que negócio que ela comeu com o outro homem lá. Ah, não, fui feito por Regina. Ah, sei lá. É, eu acho que é do restaurante que ela foi, né? Esse prato aí. Que isso, amiga? Tem uma mesa gigantesca. Eu fui comer lá fora, lá da caixinha dos gatos. Ai, meu Deus do céu. Esse jogo. Ai, a governanta. Mordou, mano. Não? O que? Pedir comida o quê, gato? Quem é? A Milena? Gente, o Gustavo... Ah, não. Agora a Milena que tá doente. Ah, será que ela tá com fome? Pera aí. Consola a Milena. Bom, Camila, é isso. Vai dormir que a senhora já tá cansadíssima. Gente, acho que eu vou vender umas coisas para fãs amanhã. Olha isso, quanta coisa que tem, gente. Sei lá se ela vai casar, vai ter filho pra ter esses 500 quartos de criança, né? Pelo amor, parece casa uma assombrada. Vai dormir. Daqui três dias ela chega no quarto. Ai, Deus. Eu adoro essa casa. Cansada. Tirando um sono de princesa. Vai, dorme, 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 dorme. Vocês também ficam meio sem paciência, de esperar o sim dormir. Na primeira oportunidade eu compro aquela poção lá que não precisa dormir nunca mais, porque, meu Deus. Olha lá, já ficou verdinho. Já tá quase na hora de acordar. Ai, gente, acabei de lembrar. Ela vai encontrar o boy lá no trabalho, porque ele é o diretor. Nem precisa chamar pra vir em casa. Já vai encontrar. Tipo, vai ser o pós-date, né? É, ela não encontrou linda. Eita nóis, veio o job. Olá, Camila. Está me ouvindo? Sou eu da agência de publicidade. Temos uma oportunidade pra influenciadores que é perfeita pra você. Você pode gravar um vídeo e qualquer um ia enviá-lo para a estação de vídeo, mas em visualizações? Claro, querido. Não se preocupe, vamos colocar a sua imagem na versão final da propaganda. Se você puder enviar o vídeo nas próximas 24 horas, receberá um pagamento imediato e mais um dinheiro a cada pagamento de direitos, blá, blá, blá. Tá, faremos isso então. Até porque é aquilo que eu falei pra vocês, né? Ganhou na loteria, ela ganhou um milhão de simoleons. Em uma semana eu já consegui torrar tudo. Então, né? Não, faz mais de uma semana que ela tá morando aqui, né, gente? Já tem um tempinho. Mas, mesmo assim, tipo, os gastos da maçã são maiores do que o que ela ganha, né? Então, a gente precisa dar um jeito. Eita, tem uma famosa lá na rua. Quem é essa? Estrela Mundial. Quem é? Ganhou um dinheirinho de direitos autorais. É um dinheirinho bom, né? Ela tá, tipo, em casa, sem fazer nada e cai um dinheirinho. Bem pouco, perto. Tipo assim, ela gasta 35 mil de conta e entra mil na conta, mas tá bom. Melhor que nada, né, Camila? Bom, Camila, chega, né, amor? E vamos acordar, que a vida não é só dormir. O que mais que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Vamos cuidar primeiro das necessidades básicas da princesa. Vamos aqui tomar... Tomar... Não. Não. Tomar água da privada, não. Vamos ao banheiro. Depois a gente vai se divertir. É, vamos se divertir um pouquinho, né? Vamos botar ela pra tocar um violão que ela gosta. Já ganha uma... Como é que chama aquilo? Uma habilidade de violão. Aqui, ó. Vai praticar pra ser feliz. Aí depois, quando ela estiver com a diversão alta, aí eu coloco ela pra gravar o tal do vídeo, pra ela ganhar um dinheiro. E a noite a gente vai pro trabalho, né, amor? Eles encontram o Daniel. Tocando um violão. Nossa, tem o... Na West Wing tem um negócio muito parecido com esse móvel aqui. Não fala nem bom dia pra mordoma. Ai, Camila, sabe o que é pior? A dona Camila tem essa casona, mas ela, tipo assim, fica o tempo todo trabalhando. Ela nem aproveita a casa, tipo... Nunca acendi essa lareira aqui, por assim. Ai, Deus. Já se divertiu, querida? Vamos pedir pra mordoma fazer um almocinho. Cadê ela? Mordoma. Aqui. Não. Ela aqui. Não, esse é o diarista. Precisa ter diarista em mordoma? Eu já perguntei isso. E alguém falou que não precisava, mas... Eu tenho, porque eu tenho dinheiro. Gente, é isso. Não tô achando a mulher pra fazer. Ela vai fazer a comida. Vai, Camila, vai fazer você a comida. Ah, não. Aqui, achei. Samaria, por favor. Prepare uma refeição tamanho família, porque aí ela já fica pronta, entendeu? Depois deixa na geladeira, ela vai comendo aí uns dias. Ah, mas enquanto isso ela pode... É, vai comer esse aqui que já tem. Vai, Camila. Come o resto do restaurante. Que isso? Palassofobia? Mentira, que agora vai arrumar isso pra minha cabeça, que ela tem uma fobia. Ah, não, Camila. Sinto muito. Vai, amiga. Come. Comer aspargos. Nossa, gente, eu gosto de aspargos, hein? Gostoso. Nossa, agora tá com febre. Era só eu comer falta. Ai, Jesus. Tá com febre. Tá achando a comida ruim. Nossa, que menina fresca. Ai, Camila. Às vezes já foi melhor, sabe? Quem te viu, quem te vê. Morava naquele muquifo. E agora fica com essas graças. Nossa, que linda essa janela, olha. Dá pra ver lá fora. Ah, que vista. Que máximo. Amor, amei. Olha que lindo, gente. Nossa, imagina o meu nome. Agora a gente vai gravar o vídeo. Vamos trabalhar agora, né? Aqui o estudiozinho de gravação dela. Gravar vídeo. Vamos dar dicas de moda hoje. E tu falou que podia ser qualquer vídeo. Então vai ser qualquer vídeo, né, amor? Vai, amiga. Grava o seu vídeo aí. Que nós estamos precisando ganhar um dinheirinho. Ela troca de roupa porque fica com a cabeça. A Nóvara trocou. Ai, o teste. Esqueci. Senhor. Meu Deus do céu, Camila. Esqueci do seu teste. Mas dá tempo. Vai, 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 vai. Grava o vídeo. Grava o vídeo que dá tempo. A menina toda cagada e eu mando ela trabalhar sem parar, né? Aê, gravou o vídeo. Agora vai pro teste. Como você vai nomear esse vídeo? Quem viu a primeira temporada lembra que são as pérolas aqui, né? Nome do arquivo de vídeo. Roupas perfeitas. Tour pelas minhas roupas que são todas perfeitas. Assim como eu. Gravou, amada? Gravou. Vai pro teste. Corre, corre, corre. Nossa, já tinha um vídeo. Eu fiz ela gravar outro, mas tá bom. Vai pro teste. Ah, agora já tá feliz. Porque o ambiente é bem decorado. Tá vendo a diferença que faz uma belíssima casa na vida da pessoa? Tá toda estragada, mas a casa é bonita, então tudo bem. Vai, Camila. Será que ela vai correndo pra variar? Ah, não. Bom, quem é você? Quem é seu carteiro? Tipo, não sei o que é. Ah, eu vou parar, né? Tá, enquanto isso a gente espera. Então, agora o teste. Será que ela vai passar? Eu acho que vai passar. Porque ela só precisava ter a quantidade lá de habilidade de violão. E ela tem. Passou no teste. Parabéns, Camila. Vaqueiros, cantores, quem diria? Você passou no teste. Então, você vai ter que usar as perneiras. Vamos, cavalinho, prepare-se para o trabalho. Ai, Camila. Deixa eu ver. Ai, hoje é só o teste, né? Eu não ia ver o boyzinho hoje. Então, mais um dia sem ver o boy. Desenvolver amizade com o diretor. Eu falo ou vocês falam? Desenvolver habilidade de ginástica. Desenvolver habilidade de violão e guitarra. Ô, meu pai amado. É só quando que é? Quarta-feira? Hoje é segunda? Tá bom. Tem um dia, vai, pra fazer isso aqui. Gente, eu vou encerrar este vídeo por aqui. No próximo vídeo, então, a gente vai ver como vai ser a reação da Camila encontrando o boy pela primeira vez. Depois do date, tá? Eu tô precisando, assim, colocar um pouco mais de emoção nesse jogo. Hoje que eu já vou fazer ela, pedir ele em casamento, pra gente já fazer um casamento de celebridades aqui nesse jogo, entendeu? E tá demorando demais pra ela ficar famosa. Então, vamos dar umas causadas aqui pra esse negócio acontecer, que tá demorando muito. Demora assim mesmo? Alguém já ficou mundialmente famoso? Comentem aqui, porque, meu Deus do céu. Bom, gente, muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Espero que vocês gostem da segunda temporada da Camila Monteiro. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos episódios. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!